Música Bem-vindos ao Mágico Pando Prestes No programa de hoje eu vou falar sobre um quadrinho nacional Um título que fez bastante sucesso no formato independente Agora ganha mais uma chance para conquistar mais leitores Através do formato digital Mas através de uma grande editora que está ressurgindo das cinzas Eu estou falando de Mayali e Anabel do Pablo Cassado com Thales Rodrigues Que foi publicado pelo Selo Fictícia entre os anos de 2014 e 2019 E que agora a editora Conrad está trazendo no formato digital Capítulo a capítulo, uns capítulos de 30 páginas Antes de ser lançado, dependendo do sucesso, no formato físico novamente A Conrad foi uma editora muito importante no Brasil nos anos 2000 Início dos anos 2000 Ela foi a principal catalisadora da disseminação do mangá Da linguagem do mangá no Brasil A JBC também entrou com uma participação importante Mas acho que antes de tudo a Conrad merece um destaque A JBC vem em segundo e depois ela toma um lugar quando a Conrad sai em definitivo Mas esse período, início dos anos 2000 O editor, um dos editores que trabalhavam na Conrad era o Cassio Medawar Que vai fazer a revolução na JBC mais pra frente O Cassio Medawar saiu da JBC foi em 2000 e... Ah, não sei se foi em 2018, finalzinho de 2018 Ou em 2019 mesmo E agora ele volta pra Conrad Que junto com o Guilherme Kroll Que também tá aí uma equipe que era da JBC Tá revolucionando mais uma vez a editora Conrad Com uma proposta de várias revistas diferentes Vários títulos diferentes Seja internacional, seja nacional No formato digital Aproveitando que agora a gente tá em pandemia Fica mais difícil, crise editorial Todas essas coisas Eles estão lançando no formato digital Várias revistas diferentes Entre elas, o Duotone, do Vitor Cafage O Traje de Rigor Que é uma história do Marcos Rey Adaptada pelo Gustavo Lambretta Esse Traje de Rigor Eu já falei aqui Num dos primeiros Chapéu do Presto Sobre quadrinhos nacionais, né? E tem a resenha dele escrita Recentemente publiquei No site do Tapioca Mecânica E o outro título É Maiara e Anabel Que deve estar na segundo Ou terceiro capítulo De 30 páginas, mais ou menos Ao valor de 4 a 7 reais E fechando esse primeiro Esse terceiro capítulo A gente deve fechar o primeiro volume Mas enfim Entra no site da No site da Amazon Eu acho que é por lá Que eles estão disponibilizando os links Ou no site da Conrad mesmo Dá uma procurada Que vale bastante a pena Tudo que eles estão publicando É um material muito bacana Coisas que já foram lançadas Anteriormente de forma independente É super difícil de encontrar E coisas inéditas Que estão sendo anunciadas De tempos em tempos Mas voltando para Maiara e Anabel Maiara e Anabel Ela tem Ela vai contar a história De duas garotas Elas trabalham Num departamento Do governo Que chama Secretaria de Controle De atividades fora do comum No caso A Anabel é do Ceará E a Maiara é de São Paulo A Maiara Ela descobre um segredo obscuro Tenta Desvendar isso E revelar para todo mundo Envolvendo Acho que é o prefeito De São Paulo Ou algum político importante Em São Paulo E ela No fim Ela não consegue as provas As provas fogem dela E ela precisa fugir Para outro lugar Onde é mais calmo Aí ela vai para o Ceará Não gosta muito De Fortaleza Ela é uma garota De São Paulo Que gosta de Ficar na verdade Enfurnada Em casa E o Ceará É quente demais Para ficar enfurnado Embora ultimamente Acho que o Brasil Está pegando fogo Então está quente Em tudo quanto é lugar Mas enfim Ela vai para lá Acaba Junto Trabalhando com a Anabel Ela, as duas Vão ser uma dupla dinâmica Contra essas forças Essas forças estranhas Como é que chama? Eu esqueci de novo As forças As atividades fora do comum O que são essas atividades Fora do comum? A magia existe Nesse mundo É o mundo É o nosso planeta Terra Exatamente Igual Tirando o fato Que existem seres mágicos No Ceará Tem uma coisa estranha Que já há mais de 20 anos Parece que não tem Nenhum Grande Uma grande manifestação mágica No local Então o trabalho da Anabel É um dos mais Fáceis Que existem Esse segredo Por trás Do que aconteceu No Ceará Para não acontecer mais nada De mágico No local Vai ser desenvolvido Ao longo dessas Duas Três edições No total foram lançados Cinco volumes Eu só tenho três Infelizmente Mas esses três Já eu Achei Muito divertido Muito sensacional Muita coisa mágica Vai ser Vai ser apresentado A Anabel É uma bruxa Mas a Mayara Ela é tipo Uma ninja Com mega capacidade De luta E é uma história Bem interessante Que vai pegar Aquelas filmes De sessão da tarde Do policial bonzinho Do policial malvado Aquela clássica comédia De body cop Que ganha Tanto pelo roteiro Mas principalmente Pelo carisma Dos personagens E pelo carisma Da interação Entre os personagens E essas duas Garotas Elas são realmente Sensacionais Outro elemento Muito importante Para a estrutura Dos encadernados É que ela bebe Direto da fonte De seriado televisivo Cada edição A gente acompanha Uma história fechada Com um arco maior Se desenvolvendo Como pano de fundo E que parece Que a gente está vendo Um seriado A gente está vendo O episódio É episódio De uma temporada Aqui essa Essa imagem Bem bacana Das duas se unindo Pela primeira vez Para enfrentar Um grande vilão malvado E essa estrutura De temporada Ela ainda Recebe todo um tratamento Estético Com cores Diferentes A cada edição Mudando Dando tom Na verdade Do que Dos perigos Que os personagens Vão enfrentar A gente sai do laranja Vai para o amarelo Depois vai para o rosa Aí mais para frente A gente tem o azul E o roxo Participando Essas cores Elas vão representar Justamente O tom da história Se desenvolvendo Ficando cada vez Mais Mais complexos O traço Além desse Acho que essa imagem Representa Muito bem Esse primeiro volume O traço Ele é Bastante inspirado Em duas Em dois elementos Pelo menos É o que Eu pude notar Ou pelo menos É o que eu Imagino Que tenha Tinha sido Que é Os mangás Essas linhas de ação Dão Ritmo narrativo Que dá movimento E agilidade Para os personagens Mas o traço Além do mangá Ele também Tem muito Dos desenhos Da Cartoon Network Principalmente Talvez Meninas Superpoderosas Mas também Tem De alguns personagens Como Dexter Aqueles desenhos Mais clássicos Do Cartoon Network Então Toda essa Junção Desses vários elementos Dessas várias referências Como eu disse Filmes Filmes policiais De duplas policiais O carisma dos dois Elementos sobrenaturais Mangás Desenhos do Cartoon Network Com essas cores Pablo Cassado E o Tales Rodrigues Eles vão trazer Uma história Muito interessante Muito envolvente Que você não quer Parar de ler Com referências E elementos Estéticos Eles representam Muito bem São Paulo Assim como Representam muito bem Fortaleza A gente tem Duas personagens Diferentes Que vão se Vão se juntar E vão formar Uma história Bastante interessante E envolvente Além disso Os autores Trabalham com Várias metáforas E paralelos Com o nosso mundo Como famílias Tradicionais Manipulando a política Corrupção Tramas secretas Tudo em meio A demônios E Super magos Enfim Maiara e Anabel É uma série Bem bacana Que eu me arrependo De não ter lido antes Eu fui reunindo Todas as edições Para ler De uma vez só Assim que no fim Eu não comprei As últimas duas Porque eu não fui Nas últimas Comic Cons Mas enfim A Conrad Está vindo aí E vale a pena Entrar Procurar Ler Essas histórias Através da Conrad Ou ter as versões físicas Também Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assine o canal Assine o Chapa do Presto Facebook Me sigam no Instagram No arro Presto Gaud Que eu falo sobre filmes Séries Só isso mesmo E todo dia Tem resenha nova E comentem Se vocês já leram Maiara e Anabel Gostam das personagens Não gostam Gostam dos autores O Pablo Caçado Tales Rodrigues Se vocês não leram Vale a pena Ir atrás Que a Conrad Está relançando Agora no formato digital E compartilhe o vídeo Acho que Principalmente Compartilhar o vídeo Sempre vai ajudar o canal A chegar em outras pessoas Mas esses De quadrinho nacional Ele é Eu acho importante Compartilhar Não só para ajudar o canal O Chapa do Presto Mas para ajudar A disseminar um pouco Esses quadrinhos Independentes Às vezes não independentes Mas O quadrinista nacional Chegar A atingir Outras pessoas Que só conhecem Determinado título Seja Quadrinhos de super heróis Quadrinhos da Bonelli Ou qualquer coisa assim Quadrinhos nacionais Tem muita coisa legal E muita gente Pode se interessar Então vale a pena Compartilhar E ajudar E é isso A gente se vê no próximo episódio Ah tem o link da Amazon também Qualquer compra no link da Amazon Sempre É outra contribuição Muito bacana E a gente se vê no próximo episódio Até mais E bons quadrinhos E a gente se vê no próximo episódio E a gente se vê no próximo episódio Obrigado.